Bom dia, quinta-feira, 9 de março e a gente vai iniciando aqui mais um TV Mar News pra vocês, é claro, trazendo sempre as principais informações do dia aqui pro finalzinho da tua manhã. Tá aí lembrando sempre aqui pra vocês que nos assistem, né, que o nosso programa é o que? Um oferecimento, gente, do Plano de Saúde e Apivida, aquele plano de saúde completo pra toda a família, com cobertura odontológica e que investe cada vez mais na sua rede de atendimento pra melhor também te atender. Se você ainda não tem plano de saúde, faz Apivida. Afinal de contas, Apivida é saúde pra valer. E a gente também não pode perder o hábito de abrir o jornal nas nossas manhãs e conferir os principais destaques da Gazeta de Alagoas. A gente abre aqui e abre na tua tela também, Instituto Arnão de Melo e parceiros entregam creche Adamelo na Santa Amélia. Alagoas é líder em investimentos por receita, corrente líquida no país. Mulheres estão no comando de um terço dos negócios aqui em Alagoas. FPM, repasse para prefeituras alagoanas, é de 112 milhões e meio. Paulo inaugura ambulatório no Hospital da Mulher. E deputado oferece advogados para dois acusados de matar a assaltante. Renan Calheiros é aclamado presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado. E obras de contenção do mar interditam trecho na orla da Jatiuca. Esses são aqui os destaques da Gazeta de Alagoas. Quer então se aprofundar mais neles, acompanhar aqui esses destaques? É só ser assinante da Gazeta de Alagoas e acessar gazetadealagoas.com.br, tá bom? Olha, a gente inicia aqui o nosso programa passando essa informação que você acabou de ver aqui, né? A respeito do Instituto Arnão de Melo, que entregou ontem à noite no bairro da Santa Amélia, a creche Adamelo, que agora fará parte da Casa Maria Auxiliadora. O local atende cerca de 100 crianças e adolescentes. A creche Adamelo passou por serviços de manutenção, pintura e revitalização a partir de um termo de cooperação assinado entre o Instituto Arnão de Melo, em parceria com o Sinduscom, a ADEME e as empresas Casas Jardim e Souvenil. O projeto, que assegura a assistência social, é liderado pelo padre Tito, que preside a Fundação João Paulo II. O prédio é a terceira modalidade da Fundação e vai funcionar em três turnos, oferecendo café da manhã, almoço, jantar e dois lanches diariamente. Além de um trabalho de formação religiosa, as crianças também terão aulas de artes e acompanhamento das famílias por meio de diversas oficinas. Fica aí o registro desse evento que aconteceu na noite de ontem. E o padre Tito Regis, presidente da Fundação João Paulo II e responsável pela Casa Maria Auxiliadora, falou do trabalho realizado pela Adamelo e sua importância para a igreja e para as obras assistenciais. Vamos conferir. Os dois turnos com as três refeições e dois lanches e uma equipe de voluntários que ultrapassa o número de 40 pessoas, além dos técnicos e dessa parceria de estagiários. Então aqui é um grande mutirão de amor liderado por esta figura que vai estar atuando em cada um de nós a partir do seu testemunho, da sua energia, da sua entrega total à causa do amor ao próximo. Então, dá uma salva de palmas à senadora Adamelo. Pois é, gente, foi uma cerimônia realmente emocionante. O presidente do Instituto Tarnão de Melo, Fernando James, também falou da justa homenagem a Adamelo. Vamos ver. É uma homenagem muito justa, uma pessoa de tanto fé, a igreja católica, a fundadora da Casa Dom Fusco. A Casa Maria Auxiliadora é um braço da Casa Dom Fusco de hoje. Mais do que justa é essa inauguração, dessa creche que vai atender dezenas de crianças, de dois ao idone de cidade, para que seus pais possam trabalhar e trazer os proventos para dentro de casa. E levando o nome da nossa querida Adamelo, esta pessoa maravilhosa que dedicou a sua vida toda à igreja católica e às causas sociais. Portanto, é uma homenagem mais que merecida que o Padre Dito está realizando nesta noite de hoje. E olha, gente, o Senac Alagoas está com inscrições abertas para mais de 60 vagas em cursos profissionalizantes gratuitos. Fernando Palmeira traz esses detalhes para a gente. Vamos ver. Se é qualificação profissional que o mercado exige, o Senac garante. E a demanda é grande, é muita gente. Está aqui girando o quarteirão, a fila gigantesca, para a procura de quase 700 vagas em vários cursos. E para falar sobre esses cursos e essas especificações, nós vamos trazer detalhes do edital com o Eduardo França. Eduardo, está gostando aí da participação dessa turma, hein? A energia deles é tão maravilhosa, não é isso? É competitiva. Mas como você mesmo falou, a demanda é grande. São aí 647 vagas disponíveis e atende vários segmentos. Desde a área de gestão e comércio, saúde, beleza, tecnologia. E os cursos são dos mais variados. E daí se explica essa procura. Desde auxiliar de saúde bucal, atendente de farmácia. A gente tem aí cursos também de estoquista, programador de sistemas e muitos outros. O edital está aí. O que é que consta o edital? Principalmente o que é que se exige desses candidatos? O edital, ele está disponível já. O acesso para todas as informações e critérios constam todos nele. Que está lá no al.senac.br. E daí os critérios vão de documentação, RG, CPF, comprovante de residência. Vai precisar também estar dando uma olhada na escolaridade, para o comprovante de escolaridade. E o público-alvo, ele é o público destinado a pessoas de baixa renda. Então é preciso que a renda mensal per capita familiar, ela não ultrapasse os salários mínimos. E esse preenchimento é feito pela autodeclaração de renda, também disponível no edital. Ou seja, o termo de compromisso e todos os outros documentos necessários estão disponíveis no nosso edital. Vamos falar desse calendário a partir de agora, dessa fila enorme aqui. Mas tem muita gente já garantindo vaga na qualificação profissional. Exatamente. Então assim, as inscrições elas iniciaram hoje. Desde as 7 horas já foram distribuídas fichas. E daí, enquanto houver vagas, essas vagas estarão sendo preenchidas. Olha, o povo está chamando você aí. Chama o povo para cá. Exatamente. E todo mundo vai ser atendido conforme a demanda e a ocupação dessas vagas. Olha, excelente notícia para o começo de ano também. Mais uma, né? Que a gente passa para você. E essa grande oportunidade do Senac. São praticamente 700 vagas de qualificação, como disse a Eduarda. aqui em várias áreas profissionais. Sua oportunidade chegou. Falta você chegar aqui no Senac, na Pedro Paulino, no bairro do Coço. De onde falou, o Fernando Palmeira, com as mais de Chico Nogueira. Para a TV Mar, da organização Arvando Melo, no canal 525, NET. Ficha! 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 Ficou bacana, né, gente? Dar essas oportunidades para quem precisa de se profissionalizar, de conseguir se inserir no mercado de trabalho com o currículo lá em cima. Muito bom. A gente continua falando sobre isso também, viu? Olha, uma pesquisa encomendada pelo SESI, pelo Senai, mostra que para 84% dos brasileiros, as mudanças na formação dos jovens com o novo ensino médio vão ajudar a reduzir a evasão escolar. E a gente recebe aqui no nosso estúdio a Alessandra Damascena, que é diretora da Escola SESI Senai do Benedito Bentes, que já há cinco anos faz a implementação dessas diretrizes do Novo Ensino Médio. E a gente vai conversar um pouquinho sobre esse assunto, que ainda levanta muitas dúvidas, né Alessandra, tanto de pais quanto de alunos. Eu queria que você pudesse iniciar o nosso papo, já explicando pra gente o que é o Novo Ensino Médio. Bom dia pra você. Bom dia, bom dia a todos. Um prazer estar aqui falando do Novo Ensino Médio, que é algo que a gente já pilota, a Rede SESI já pilota desde 2018, então a gente carrega uma expertise. O Novo Ensino Médio, que pra gente agora já é Ensino Médio, porque já pilotando há cinco anos, já deixou de ser um tanto novo pra gente, é uma condição, é a continuação da educação básica, é a última etapa da educação básica, antes que os adolescentes ingressem no mercado de trabalho ou na universidade. E é a etapa da educação básica, onde os alunos começam a se preparar nessa característica do Novo Ensino Médio, inclusive pro mercado de trabalho. A gente trabalha por itinerários formativos, especificamente pra Rede SESI, que tem uma matriz de referência particular, a gente tem uma matriz de referência própria. A gente trabalha com três itinerários formativos. Um profissionalizante, porque nós somos uma escola SESI-SENAI, e a gente trabalha com técnico em informática, né, o profissionalizante, ele sai com esse currículo técnico em informática, e com o itinerário de ciência de natureza e matemática, porque tem a ver com o nosso DNA, que é um DNA que é voltado pra inovação, pra tecnologia, voltado pro empreendedorismo. O Novo Ensino Médio, ele tem uma característica muito interessante pro estudante nessa idade de 15, 16, 17 anos, que é a possibilidade dos alunos, primeiro que eles escolhem o itinerário que eles querem seguir. Então, se eu tenho uma intenção de cursar lá na frente em engenharia, eu posso me envolver com o itinerário, posso me dedicar ao itinerário de matemática, ou talvez até o de informática, mas o de matemática tem uma adequação. A possibilidade de que a minha escolha pra ingressar na universidade, no mercado de trabalho, ela fica muito mais consistente, porque eu já faço essa escolha desde cedo, inclusive na nossa matriz curricular, já no nosso primeiro ano, se não mede são 3 mil horas, essas 3 mil horas, 1.800 horas são dedicadas à base, à formação geral, 1.200 horas são dedicadas ao itinerário formativo. No primeiro ano, o adolescente, ele já tem a oportunidade, nessa matriz de referência que é própria do SESI, e alinhada à BNCC, de viver 200 horas pensando no componente curricular, atravessando um componente curricular chamado mundo do trabalho. Ali ele vai ter noções de, ele vai trabalhar de verdade, né? O autoconhecimento, ele vai fazer, vai contextualizar o mercado de trabalho, vai ser contextualizado pra ele nessas 200 horas, e ele vai ter a oportunidade de construir, e olha a riqueza disso, construir um projeto de vida, pode ser até projetos, né? Mais do que um projeto, projetos de vida que são muito mais realistas. Eu fico pensando, a partir da minha experiência de ensino médio, né? Quando eu vivi essa experiência, eu não tive essa condição de olhar pro meu futuro com o apoio de profissionais e com esse apoio metodológico, e planejar o meu futuro. Então, eu percebo, e a gente já tem essa expertise há 5 anos de pilotar o novo ensino médio aqui, de que alunos, quando saem do terceiro ano do novo ensino médio na rede SESI, ele sai com muito mais certezas. Veja, claro que no adolescente ele não tem todas as certezas, mas ele tem a condição de saber que caminho ele vai seguir com muito mais propriedade e consciência. Pois é, né? Você lembra da sua época, eu também lembro da minha, o quanto que é estranho, na época que eu prestei, por exemplo, vestibular, era aquele PSS, você fazia a prova 1, depois no primeiro ano, depois a prova no segundo e a prova no terceiro. E você já com 16 anos de idade, já tendo que saber e ter certeza do caminho que você vai tomar na tua vida na fase adulta. Eu acho isso uma responsabilidade tão grande, né? Quando a gente que sai ali daquele ambiente escolar, ter que encarar já uma decisão tão difícil assim na vida, né? E o novo ensino médio, ele vem exatamente para te conscientizar, para te empurrar para a área que você tem mais afinidade. Dá para fazer a mudança se de repente eu não me adaptar a ela? A gente tem uma possibilidade. A gente começa a mostrar para o estudante, para o adolescente, a possibilidade dos itinerários formativos que a gente oferece, já desde o nono ano, que a gente chama de pré-médio ali. Então, ali no nono ano, a gente já vai fazendo as apresentações do que são esses itinerários. E ali já vão tendo uma consciência do que eles podem escolher. No primeiro ano, eles têm essa vivência, eles já fazem a escolha, já tiveram essa vivência, eles já fazem a escolha pelo itinerário formativo que ele escolhe. A gente tem uma condição... As trocas, elas são dificílimas de acontecer. As trocas não acontecem constantemente, porque a decisão foi feita com muito mais maturidade, com muito mais consciência. A gente entrega para o aluno essa condição dele escolher. Primeiro que ele vai conhecer. Ele vai navegar pelas informações que dizem respeito aos itinerários que são do interesse dele. E ali, quando ele vai para o primeiro ano, ele já faz a sua escolha. Alguma troca pode acontecer? Pode. Vai depender da quantidade de vagas que a gente tem para o itinerário que está sendo ofertado, para o itinerário que ele quer trocar. Mas, dificilmente isso acontece. Porque ele vai com muita certeza. E como essa metodologia ajuda mesmo a combatir a evasão escolar? Ajuda. Eu tenho... A pesquisa mostra isso, né? Foi uma pesquisa bastante recente, agora de dezembro de 2022. A gente já acreditava nisso pela própria experiência. O aluno, o adolescente, ele precisa ser envolvido na produção do conhecimento. Se ele não for envolvido, aquilo vai tomando uma distância da realidade dele. Ele não vai dando a liga, né? Não vai dando liga. Então, ele vai se distanciando e muitas vezes ele pode evadir. Nas escolas particulares, a evasão acontece um pouco menos, mas ela também acontece. Mas com o formato do aluno, ele é o protagonista. Ele vai para o itinerário formativo que ele escolheu baseado numa gama de informações que já foi passada para ele. E ele é envolvido em projetos de robótica, projetos de iniciação científica. A gente trabalha muito com a cultura maker, porque a gente sempre entendeu, e a gente faz isso, inclusive, respaldado pelo nosso próprio sistema estruturado de ensino, que é o nosso material didático formado, feito por nós, professores e coordenadores da rede toda no Brasil. A gente acredita que o aluno, e a ciência nos diz isso, nas estudos, a teoria nos diz isso, que para a gente aprender fazendo, a gente aprende com muito mais consistência. E a gente é muito melhor e mais envolvido. O aluno, ele passa o ensino médio sendo envolvido na construção de um protótipo. Ele pode fazer a ideação de um projeto, ele pode idealizar um projeto, escreve o projeto, e ele vai para um sala maker, para um espaço maker, para construir aquele protótipo. O que é o STIM? É uma abordagem pedagógica, uma abordagem metodológica que a gente trabalha. É um acrônomo, inclusive, da língua inglesa, que é Ciência, Tecnologia, Engenharia, Arte e Matemática. A gente junta tudo isso através de projetos, enfim, da própria didática, da própria metodologia, inclusive de projetos, que a gente chama de projetos transdisciplinares. Na verdade, o próprio STIM, ele é transdisciplinar. A gente quase que não vê começo, nem meio, nem fim dos componentes curriculares, que são as disciplinas de antigamente, porque a gente já faz isso de uma forma muito integrada. A metodologia é isso. A abordagem metodológica STIM é isso. É uma abordagem onde o aluno, ele é o protagonista, ele pensa a solução de um problema, ele pensa um problema, ele identifica a solução daquele problema e ele tem essa possibilidade dele prototipar, dele fazer, enfim, dele realizar. Muito bom, então. Eu queria que você pudesse explicar para a gente já, com essa expertise toda que a Escola Sede Sinai tem, como que essa implementação se deu. É uma implementação, é um investimento caro? O que precisa mudar na escola para fazer essa realidade do novo ensino médio acontecer? A sala de aula é outra, é um outro espaço. A gente sempre, assim, a gente sempre soube, né, que quando os espaços mais criativos, mais coloridos, enfim, isso ajuda na construção do conhecimento. Nossa escola de referência, que ela é assim chamada, é um prédio recém-construído, novo. Ele é um prédio que tem três pavimentos e as salas não têm nada a ver com o que eu vi na minha adolescência e na minha infância, de sala de aula, carteiras uma atrás de a outra. É um prédio onde as salas, elas são organizadas por mesas. As mesas, elas podem tomar qualquer forma, um círculo, quadrados. E ali, as próprias salas de aula são laboratórios, onde o professor de ciência da natureza, por exemplo, ele pode fazer uso ali de um drone, ele pode fazer uso de um telescópio, ou ele pode fazer uso de uma placa de Petri, porque ali, aquela sala de aula, ela já é, por natureza, o seu próprio laboratório. Tem uma questão também que eu acho que vocês levam muito em consideração, que é dar atenção às demandas socioemocionais dos alunos. Isso conta muito para o sucesso do projeto? Não tenha dúvida. Essas questões socioemocionais, principalmente no pós-pandemia, são de extrema importância. O mercado, eu costumo dizer que o mercado de trabalho, ele contrata pelas competências técnicas. Eu sou um engenheiro, eu sei fazer a planta de um prédio, enfim, eu sei construir, eu sou contratado por isso. Mas o que mantém uma pessoa, um profissional, no mercado de trabalho, são as chamadas soft skills. Essa capacidade que o adolescente, o profissional, ele tem, de manter uma relação interpessoal com os demais colegas de profissão, com os demais colegas do trabalho, a capacidade resolutiva de problemas, a capacidade, o próprio pensamento crítico, a empatia. Essas soft skills que são tão desejadas pelo mercado de trabalho, a gente já trabalha na escola desde cedo, inclusive com uma plataforma, que a gente já está trabalhando agora um pouco mais recentemente, que desenvolve nesses alunos essas habilidades, isso e depois as competências desenvolvidas, que é o que o mercado de trabalho tanto precisa. E não só o mercado de trabalho, a vida, né? Porque somos seres sociais, somos seres que convivemos com os demais e a gente precisa ter essa condição de conviver empaticamente, responsavelmente e solidariamente com o outro. Então, é preciso fazer com que os estudantes, que os adolescentes, crianças, eles também compreendam o seu lugar no mundo, o seu lugar dentro daquela comunidade escolar, a nossa comunidade escolar, a Escola César Benito do Bem, a gente tem quase 2 mil alunos, são 1.902 alunos, e é uma comunidade escolar diversa, né? Com bastante características, pessoas, estudantes e colaboradores, enfim, com suas próprias características, é preciso saber conviver. E a gente estimula, através de projetos, através do próprio componente projeto de vida, que a gente trabalha já desde o ensino fundamental e também no ensino médio, a gente trabalha nessa condução de que o aluno se autoconheça, compreenda seu lugar no mundo, compreenda que ele pode ser protagonista, ele deve ser protagonista da sua própria realidade, e aí a gente acaba consolidando a própria autoestima desse aluno, desse adolescente. Um adolescente com autoestima consolidada, um ser humano, um adulto com autoestima consolidada, ele responde melhor aos impactos e às necessidades da sociedade. Muito bem, então, muito obrigada, Alessandra, pela tua participação aqui no nosso estúdio, a gente volta a se encontrar em outra oportunidade também. Muito obrigada, é um prazer estar aqui, é um prazer falar com vocês. A gente vai agora para um rápido intervalo, volta daqui a pouquinho, trazendo mais informações para vocês, já, já. Transcrição e Legendas Pedro Negri